Música Vai caminho, ação! Há projetos que surgem do produtor e há projetos que surgem do diretor. O Ponte Aéreo é um projeto da Júlia. Você dá um sinal pra ela? Trabalhar com a Júlia que é uma pessoa talentosíssima, é uma pessoa com quem a gente tem orgulho de ser amigo e poder contar essa história junto com ela, com eles. O lugar dela é esse e é muito gostoso você ser uma pessoa que está fazendo exatamente aquilo que ela ama fazer e que ela nasceu pra fazer. É um filme de diretor. Ele é um filme construído pela Miss Assene e tudo mais. Oi, meu nome é Júlia Rezende, eu sou diretora do Ponte Aérea. O Ponte Aérea é um filme sobre dois jovens que vivem em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma história de amor, interpretado pelo Caio Blá e a Letícia Collin. Queria convidar todo mundo pra ir ao cinema e assistir. Vai estrear agora em março, Ponte Aérea. Música O Ponte Aérea